Olá alunos, aqui é o professor Josafá, falo diretamente aqui do SESC, na preparação para que você se dê bem no vestibular. Nossa dica agora é importante, claro, voltada para a redação. O que é importante no princípio da construção textual? A primeira coisa, você não pode esquecer das competências avaliativas do Enem. A parte fundamental é você saber, ter consciência do que e como você será cobrado na construção textual. Então, são cinco competências e cada uma com o valor de 200 pontos. Então, é importante demais você conhecê-las, saber que a primeira está voltada para a questão do domínio, da norma padrão, saber que a segunda está voltada para outras áreas do conhecimento e assim as demais. E que a última, a quinta competência, tem a ver com a questão da conclusão. Ou seja, a conclusão, resolução do problema que é apresentado na introdução. Então, muito importante... Preste bem atenção. É importante você dominar, você saber, conhecer as cinco competências do Enem para que possa, de certa forma, produzir um texto e alcançar uma nota excelente. Então, não esqueça, claro, de ter domínio para com as cinco competências do Enem na produção textual. No mais, claro, boa sorte! Abertura 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 Abertura